Estamos reunidos aqui hoje para celebrar o amor entre Ellie Lauder e Jamal Harrington. Se alguém souber de qualquer razão para que esse casal não deva se unir em santo matrimônio, por favor fale agora ou cale-se para sempre. Eu protesto! Você acha que eu deixaria minha filha única casar assim? Mãe, para! O que você está fazendo? Eu te disse que era Four Seasons ou nada! Vamos! Eu estou derretendo! Vamos! Você está bem? Sim, só mais um pesadelo com o casamento. E o que sua mãe fez dessa vez? Você não vai querer saber. Eu vou com ela para uma degustação de bolo em uma hora e semana que vem ela quer ir comprar vestido de noiva comigo. Fazer compras e comer bolo? Não me parece tão ruim assim. Nem me faça começar, quer dizer... Todo dia é algo diferente com ela. Ela acha que devemos escolher por essas flores, esse local. Ela está me deixando louca. Ela acha que só porque está nos ajudando a pagar pelo casamento, ela tem direito a opinar em cada detalhezinho. Eu só quero que ela entre comigo até o altar e pronto. Ela é sua mãe. Ela ama você. E ela só quer o melhor para você. O melhor seria se ela deixasse o planejamento comigo. É o nosso dia, não dela. Vê se dá uma chance para sua mãe, beleza? Qual é a pior coisa que poderia acontecer? Você não faz ideia. Como estamos indo? O de limão desconstruído com recheio de framboesa é incrível. É bom, mas acho que a baunilha com o creme de manteiga e o fondant é o vencedor. Quer dizer, sim, esse também é bom, mas para mim o melhor foi o de limão. Não tem como errar com sabores clássicos e fondant. Você pode fazer um orçamento para aquele com design de três camadas? Gostaria que eu fizesse orçamento para o de limão? Ah, não será necessário. Sou eu que estou pagando a conta. Sabe, é que eu realmente acho que limão é mais o meu estilo e você sabe que o Jamal adora framboesa. Quando se trata dos alimentos, deve pensar nos convidados e o que eles querem. Os clássicos sempre agradam o público. Quer dizer, talvez, mas você sabe, eu acho que vai ser muito mais caro que o de limão e já estamos apertados com o orçamento, mesmo com a sua ajuda. Teremos que pensar sobre onde podemos reduzir algumas despesas. Aperta aqui, puxa ali. Tudo bem, desde que a gente não corte as rosas ou o DJ, ok? São as coisas mais importantes para mim. Não sei, porque você é tão insistente em rosas em vez de lírios. Lírios é tão elegante e posso conseguir um ótimo negócio com o meu florista. É só dizer. Mãe, eu já te disse, ok? Queremos as rosas porque nos conhecemos no parque de exposição do Rose Garden. Bom, pelo menos conseguimos tirar o DJ. Claro que música ao vivo é muito mais elegante. Então, mãe, eu quero um DJ para tocar nossa música para a primeira dança, ok? Uma banda ao vivo não pode tocar nossa música do Ted Tiro que estava na rádio quando dissemos pela primeira vez eu te amo. Queremos que esse casamento seja bem pessoal, ok? Que seja sobre nós. Só estou dizendo que eu estou pagando, então deveria ter uma opinião. Bem, como noivo eu gostaria também de ter uma opinião sobre meu próprio casamento. Ah, e você vai. Assim que as coisas caras estiverem fora do caminho. Perfeito. Tenho que correr, é meu dia de spa. Olá, amor. Eu comprei comida chinesa para a gente. Está tudo bem? Sim, é o orçamento do casamento. Aparentemente, minha mãe decidiu fazer um depósito para um calígrafo profissional sem me consultar. Eu achei que a gente ia apenas fazer convites impressos e cartões decorados para economizar dinheiro. Sim, eu também, mas aparentemente ela acha que os profissionais terão uma aparência melhor. Será que é tarde demais para sair correndo para Las Vegas? A gente não pode fazer isso. Mas como que ficaria o orçamento se a gente não usasse os impressos? Bom, com o bolo e o calígrafo... Não sei, tenho que tirar de algum lugar se quisermos nos manter no orçamento. Sabe o que eu acho? Acho que posso fazer isso funcionar se cortarmos os aperitivos e depois... Posso escolher o primeiro linho que o fornecedor nos mostrou. Eu achei que você odiasse coisas de guardanapos e toalhas de mesa. Bom, eu odeio essas coisas de guardanapos e toalhas de mesa, mas não sei o que fazer. Querida, esse é o seu casamento. Você não deveria odiar nada no seu próprio casamento. Por que você não fala com sua mãe? Eu tentei, mas ela continua falando sobre como precisamos ser bons anfitriões e... Isso me lembra que você precisa terminar sua lista de convidados, porque... O calígrafo precisa dela na próxima semana. Hum, já fiz. E eu mantive a lista curta, exatamente como a gente já conversou. Somente amigos próximos e familiares. Isso, eu amo você. Ok, isso é perfeito. Se mantermos a lista abaixo de 75, teremos uma folga no orçamento para o resto que precisamos. Hum, incluindo as flores, o DJ e o meu vestido. Eu tô muito empolgada com esse vestido. Você vai ficar tão linda nele. Agora vamos falar do doce e do azedo antes que a sua mãe decida cortar nosso orçamento da comida pra viagem também. E tocar uma música. Isso vai ajudar um pouco a animar o ambiente. Eu sei que você gosta de começar com o biscoito da sorte. Não se preocupe com dinheiro. As melhores coisas da vida são gratuitas. O Panda Palace claramente nunca conheceu minha mãe. É incrível como esses biscoitos são incríveis. Eu tenho certeza de que eles só imprimem em massa essas mesmas frases. Nossa música. Vem, dança comigo. Viu? Eu disse que a música sempre alegrava o ambiente. Querida, como está indo aí? Bem, me dá só dois segundos. Então, o que você acha? É aquele da revista. Ai, querida. Você está linda. E acho que o colar da vovó vai ficar bem, como algo velho nesse decote. Definitivamente é ele. Fico muito feliz de ouvir isso. Vou pegar a sacola para embalar. Ah. É bonito. Mas antes de tomarmos uma decisão, gostaria que você experimentasse esse. O decote. E essa saia combinam perfeitamente com o tema. Tema? Como assim tema? Esse é meu casamento, não é o meu aniversário da sexta série. Glamour clássico do jardim com toque moderno. O que mais? Eu realmente acho que esse é o ideal. Experimenta. Sou eu quem está pagando. É o mínimo que pode fazer. Ah, estamos bem, estamos bem. Uhum, continue. Acho que até mesmo adicionar uma pequena crinolina daria um pouco mais... Ah, oh, uau. Esse é um vestido marcante. Oh, é perfeito. Ah, eu não sei, mãe. Você não acha que é um pouco fofinho? E o colar da vovó não vai combinar com isso? Fofinho, é bom. Você é uma noiva. Não se preocupe com o colar da vovó. Encontraremos algo antigo. Vamos levar. Calma, calma. Mãe, e o outro vestido? O outro vestido não é nada comparado a esse. Quando estiver se preparando para o seu grande dia, vai me agradecer. Quanto custa esse? Sete mil e quinhentos dólares. Desculpa, você disse sete mil e quinhentos. Não se preocupe com isso. É um presente meu. Mas, mãe, nós não temos espaço suficiente no orçamento para isso. Já tive que recalcular tudo pensando no bolo e no calígrafo. E só consegui encaixar tudo isso e incluir o outro vestido, porque limitamos a contagem de convidados. Bem, e falando sobre a lista de convidados, talvez eu tenha chamado alguns convidados adicionais. Tá falando sério? Eu não tenho permissão para convidar pessoas para o casamento que estou patrocinando? Quantas pessoas a mais? Só 25. Você aumentou a lista para 100 pessoas sem me perguntar? O quê? Não estou... Desculpa, pode nos dar um segundo? Claro que sim. Quem você convidou, mãe? Seus amigos do Facebook? Claro que não. Só alguns colegas de trabalho e alguns clientes importantes. Mãe, esse é o meu casamento. Eu sonho com isso desde que eu tinha 5 anos. Não quero pessoas que eu não conheço, ok? Pode desconvidar essas pessoas? Não posso fazer isso. Tenho falado muito sobre o seu casamento. Isso seria rude. Mas eu nem sequer conheço essas pessoas. Eu te disse desde o começo que eu só queria amigos próximos e familiares. E agora vou ter que pagar pelo jantar de pessoas estranhas que eu nem conheço? Como o orçamento vai acomodar mais 25 pessoas? Bem, eu tive que fazer alguns cortes. Onde? Bem, apenas nas bordas, mas ninguém vai notar. O bar, as cadeiras, as flores e o DJ. Você cortou as flores e o DJ? De qualquer forma, ninguém queria isso. Eu queria. Eu te disse que isso era a parte mais importante pra mim. Ok, o bolo e o calíguer foi uma coisa, mas você foi longe demais. Não tenho direito de opinar no casamento que estou pagando. Mãe, eu sou a noiva. É o meu talão de cheques. Eu digo o que vai ser. Mãe, quando você se ofereceu pra me ajudar a pagar o casamento, entendi isso como um presente generoso. Porque sou sua filha, não como um contrato que exigia algo em troca. Estou apenas tentando te dar uma festa muito boa. Não, você só quer fazer isso ser sobre você. Quer saber? Eu não quero mais o seu dinheiro. Como você pode dizer isso? Não pode nem mesmo pagar um casamento sem minha ajuda. Talvez não um que você aprovaria, mas posso me casar, com ou sem a sua ajuda. E se você não conseguir lidar com isso, nem se preocupe em ir. E aí, amor? Como estão ficando as flores de origami? Ah, esperando desesperadamente que a frase à prática leva à perfeição seja muito verdadeira. Mas se isso não acontecer, eu pretendo colocar a culpa nas meninas das flores e dizendo que elas fizeram essas. Ok, eu já vou aí te ajudar em um segundo. E por que você não liga pra sua mãe? Eu tenho certeza de que ela tá se sentindo péssima e também tá sentindo sua falta. Não. Não. Não vou entregar o ramo de Oliveira. Tudo bem, se ela quiser se desculpar, então... Ela pode vir até mim. O que a gente realmente precisa é um tutorial de ramo de Oliveira. O que a gente precisa é um tutorial de ramo de Oliveira. Só um segundo, tô quase pronta. Sou eu. Você vai abrir? O que tá fazendo aqui? Todo mundo sabe que dá azar ver a noiva em seu vestido antes do casamento. Eu só preciso falar com você. Eu prometo que eu não vou olhar. Tá tudo bem? Sim. Eu vou me virar pra que eu não fique tentado pra olhar pra você. Aconteceu alguma coisa com um dos fornecedores? O oficial tá atrasado? Jamal, eu tô ficando com medo. Não. Não é nada disso. Bom, se tá tudo bem, então... O que é tão importante que... Não poderia esperar até mais tarde? Não é questão de alguma coisa. Mas sim de alguém. Você pode entrar agora. O que você tá fazendo aqui? Eu liguei pra ela. E ela queria estender um ramo de Oliveira. Acontece... Que eles fazem tutoriais pra isso. Pra sua informação... É mil vezes mais fácil do que fazer essas rosas de origami. Jamal, você pode nos dar um minuto? Eu vejo vocês duas lá fora. A propósito... Você tá linda. Não era pra você olhar. Eu não olhei. Eu só sei. Eu... Me desculpe por ter demorado tanto pra ligar, mas... Não sabia se você me queria depois daquela nossa grande briga. Eu fiquei chateada. E tinha todo o direito de estar. Eu me acedi. Levei alguns meses sem nos falarmos e... Pratos pra viagem. Pra viagem? Sim, eu faço pedidos desse lugar, o Panda Palace, e eu tive muita sorte. Não se preocupe com o dinheiro. As melhores coisas da vida são gratuitas. Acho que o Jamal tava certo. Eu sinto muito, eu... Fiquei tão presa na ideia do casamento que eu queria pra você. Em vez de eu me preocupar com o que você queria. Tenho certeza de que você montou algo ainda mais bonito do que eu poderia imaginar. Não sei se isso é verdade. Tivemos que reduzir o orçamento em mais da metade e... Acabamos cortando as rosas completamente. Então... Em vez disso... Estou usando o buquê de origami. Bom, acho que uma coisa boa é que eu vim preparada. Só um segundo. Mãe, eles são lindos. Obrigada. Quer dizer, não sei quanta diferença um buquê só vai fazer no lugar todo, mas... Elas não são quaisquer rosas. Perguntei ao Jamal onde vocês se conheceram. E ele conseguiu identificar a roseira exato onde vocês se encontraram. Essas são David Austin, rainha das rosas da Suécia. Sei como as flores são importantes pra você, então... Queria fazer isso direito. Como você conseguiu fazer isso? Ainda bem que confio muito no meu florista. Ah, para o seu algo velho, o colar da vovó. Bom, e como eu estou? Como a mais bela noiva que eu já vi. Vamos começar o show de entrada? Oh, ah! Mais uma coisa. Guardei um lugar pra você, por precaução. Oh! Você escolheu o calígrafo, afinal. Não, na verdade, encomendei um livro online. E aprendi a fazer isso sozinho. Hum! Talvez não tenhamos concordado com tudo pro casamento, mas... Uma coisa é certa. Eu e você temos muito bom gosto. Em caligrafia e homens. Mãe, você não precisa dar nada pra gente. Eu te devia uma pequena coisa. Abra isso. Digamos que esse era o dinheiro que seria usado para o casamento. Agora você pode usar como preferir. Você tá falando sério? Podem usá-lo para um carro, para parcelas, o que preferir. Mãe, foi muito gentil da sua parte. Obrigada. Você é a melhor. Bem, acho que devemos começar a festa. Precisam ter sua primeira dança. Ah, sim. Sobre isso, acabamos não conseguindo pagar o DJ, afinal. Então, é ótimo que eu tenha contratado alguém. Ok, mãe. Eu pensei que discutimos... Esse é o Ted Shira? Uhum. Sei que você queria que a sua primeira dança com Jamal fosse com as suas músicas. Então, fiz umas ligações e ele estava disponível. Sei que não é um DJ, mas espero que não tenha problema. Problema? Mãe, você é incrível estar brincando comigo. Obrigada. Está bem. Vá pra lá. Vai. Eu teria o prazer dessa dança? Eu? Sim. Ah, é claro. Vê-se só? Sua mãe está dançando com meu pai. Oh, seu pai é muito fofo. Acho que ela estava certa em uma coisa. Eu e ela temos excelente gosto para homens. Ei, olha. Em alguns meses, eu vou ser o chefe daqui. É, eu quero ser chefe também, mas... Calma, cara. É o nosso primeiro dia aqui. Dá um tempo. Eu não tenho tempo. Eu quero agora. Jake, não pode cozinhar os ovos no fogo quente. Os ovos têm que cozinhar devagar. Ou eles ficam secos. Olha, se eu cozinhar os ovos rápido, mais clientes eu vou servir. Senso comum, Gordon. Nem tudo é para ser feito com rapidez. Para algumas coisas, é preciso paciência. Uau. Kevin, isso aqui está incrível. Está com tanto sabor. Dá para sentir que você esperou o tempo certo. Valeu, Gordon. Obrigado. Dá para sentir que você esperou o tempo certo. Palhaçada. O que ele sabe? Passado. Sério isso? Vê se presta atenção. Vou ter que cozinhar tudo de novo. Eu sinto muito, cara. Tá, tudo bem. Só limpa aí e faz outro ovo. O quê? Nem vem. Eu sou cozinheiro, não faxineiro. Faz o assistente limpar. Olha, no começo você tem que fazer qualquer tarefa que tem que ser feita. Você acha que eu não tive que limpar nenhuma bagunça? Levou anos para eu conseguir me tornar chefe. Mas eu não tenho anos. Eu estou querendo essa posição agora. O sucesso requer paciência, Jake. Coisas boas levam tempo. Ei, pode deixar. Eu limpo tudo e faço mais ovos. Não. Isso é o Jake que vai ter que resolver. Então, você vai limpar? Eu não tenho tempo para isso. Então eu vou ser chefe em outro restaurante. Me demito. O Jake então se demite do restaurante e começa a procurar em outros lugares. Em pouco tempo, arruma um emprego em outro restaurante e diz a si mesmo que em pouco tempo ele vai se tornar o chefe. Enquanto isso, o Kevin continua paciente e trabalhando duro. O Gordon fica impressionado com o seu comprometimento e dedicação. O Jake, por outro lado, quer resultados rápidos. Ele não tem paciência. E quando as coisas começam a ficar difíceis, ele se demite imediatamente. Com o tempo, a dedicação de Kevin é recompensada. O Gordon se aposenta e dá ao Kevin a posição de chefe. A vida do Kevin começa a decolar. Enquanto a vida do Jake começa a desmoronar. Ele pula de emprego em emprego, sendo contratado por um novo restaurante. Mas então, acaba se demitindo ou sendo demitido. Alguns anos se passam. E um dia, o Jake acaba se encontrando com o Kevin. Kevin? Jake? É. Como estão as coisas? Meio ruins. As coisas não aconteceram do jeito que eu esperava. Eu... Na verdade, eu voltei para falar com o Gordon para ver se eu consigo voltar a trabalhar aqui. O Gordon não está mais aqui. Ele se aposentou. Se aposentou? Então, quem é o chefe? está olhando para ele. O que? Mentira. Parabéns, cara. Então, você acha que eu posso voltar a trabalhar com um cozinheiro aqui? Na verdade, o Cody é o cozinheiro novo. Acabou de ser promovido. Mas se quiser, estamos com uma vaga para assistente. Claro. Por que não? Agora que percebi que o sucesso requer mesmo paciência e... As coisas boas realmente levam tempo. Fico feliz que percebeu isso. Então, vamos começar? Tá bem. Oi, chefe, me desculpa mesmo. O trem chegou muito atrasado e eu juro que eu tentei... Você está 10 minutos atrasada. O que foi? Levou muito tempo se maquiando de manhã? Eu tenho que te dar uma advertência escrita. Não, por favor, é a primeira vez que eu atraso. Sem exceções. E mais, eu espero que os projetos estejam bons. Você sabe como esse cliente é importante. Ei, Rory, me desculpa, eu me atrasei. Ei, sem problema. Você gostou do jogo ontem? Nossa, o Lebron James joga demais, né? E muito obrigado pelos ingressos. Ei, sem problema. Os caras têm que andar juntos, não é? É isso aí. Bum. Ei, quer tomar um cafezinho? Agora. Vamos lá. Você acredita naquela defesa? Não acredito que ele pegou tão pesado com você e não disse nada para o Conor. Os caras têm que sempre andar juntos. É, nem me fala. Esses são os projetos? Uau, ficaram incríveis. Sério? Valeu. Eu estou tentando ganhar aquela promoção para designer sênior, então, eu trabalhei muito nisso. bom, todo mundo sabe que você é a mais qualificada daqui. Oh, toma essa. Boa jogada. Olha, eu tenho entradas para o próximo jogo. E aí, topa? Eu estou muito dentro. Oi, chefe. Aqui estão os projetos que você me pediu. O que é isso? Não foi isso que eu pedi para você, não foi? Ah, bom, é que eu pensei em dar o meu toque especial. Acho que o cliente vai adorar. Qual é o problema das mulheres? Vocês sempre têm que mudar as coisas. Deixa para lá. Conor, é com você. Olha, na verdade, eu não consegui terminar os meus projetos. Eu só consegui terminar esse aqui. É que depois, depois daquele jogo, eu fiquei com tanta, tanta ressaca que... Tá, tudo bem. Sabe, depois daquela bebida, já era. Só termina até amanhã, antes do cliente chegar. o que você está esperando? Já pode sair. Amanhã é um dia muito importante. Um novo cliente chegando e se ele gostar dos projetos, ele pode ser o maior cliente dessa empresa. E o que vocês acham da gente sair para comemorar? Só nós, os homens. É claro, já está tudo combinado. Bom, continuando, vou preencher a nova vaga de designer sênior, o que significa que eu vou promover um de vocês. Então, eu escolhi a pessoa mais esforçada, mais talentuosa e a pessoa mais confiável do nosso time. E essa pessoa é... O Connor, parabéns. Uau! Muito obrigado. Eu sei que sou novo aqui, mas prometo não decepcionar. Eu sei que não. Ok, de volta ao trabalho. Grande dia amanhã. com licença, com licença, senhor. Escolheu o Connor? Eu trabalho aqui o dobro do tempo e me esforço muito mais do que ele. Como pode escolher ele ao invés de mim? Ok. Olha, eu acho que hoje você está me enfrentando demais, Peyton. Você está de TPM? Eu só quero saber o que ele tem que eu não tenho. Digamos que alguns trabalhos exigem um terno e não uma saia. Era isso, então? Você o promoveu porque ele é homem? eu tomaria muito cuidado se eu fosse você. Ou vou te dar mais uma advertência ou pior, eu te demito. Quer saber? Você não precisa me demitir porque eu me demito. Eu vou pegar os meus projetos e vou abrir a minha própria empresa. Você, uma mulher, você vai voltar se arrastando quando a sua empresa não der certo. É o que nós vamos ver. Peyton se demite do trabalho enquanto seu chefe ri dela. No dia seguinte, Connor traz os seus projetos e os mostram para o chefe. Eles são bem piores que os da Peyton. o chefe começa a se preocupar muito. Então ele decide pedir para que os outros funcionários o ajudem. Cansadas com a maneira como ele trata as mulheres no escritório, todas elas decidem se demitir. Ele não tem outra escolha a não ser usar os projetos de Connor. Enquanto isso, Peyton trabalha duro para concluir os seus projetos sozinha. Ela os conclui e se prepara para mostrá-los para um possível cliente. Por outro lado, quando o cliente chega na empresa, Connor apresenta os desenhos. O cliente dá uma olhada nos desenhos e fica tão decepcionado que vai embora no mesmo momento, acabando com uma chance enorme de um contrato multimilionário. O cliente, então, acaba procurando uma empresa nova chefiada por uma designer muito talentosa, ninguém menos do que a talentosa Peyton. Com o seu novo time, Peyton impressiona tanto o cliente que ele acaba fechando o negócio no mesmo momento. A vida de Peyton começa a progredir, enquanto a vida do seu ex-chefe só piora. Sem os seus clientes ou o seu time de designers, ele acaba deixando as contas atrasarem e não consegue mais pagá-las. E alguns meses depois, Peyton acaba se encontrando novamente com o seu antigo chefe. E aqui fica a sala comunal. A gente sabe. A gente já trabalhou aqui. Ah, legal. Então vocês já devem conhecer a sala executiva. É por aqui. É bem aqui. Ah, Peyton. Eu sabia que ia voltar. Todas voltaram para implorarem pelos empregos? Ah, não. Na verdade, nós vamos ficar com esse escritório. Do que você está falando? Vamos expandir o negócio. Você não pode fazer isso. Esse é o meu escritório. era seu escritório. Não pago o aluguel há meses. Você pode se mudar na semana que vem, se quiser. Perfeito. É nosso. Ótimo. Eu vou acertar os detalhes agora mesmo. Mas eu não entendo. Como você pode pagar por isso? Bom, digamos que alguns trabalhos exigem saia. Não terno. Muito bem. Harper, estou aqui. Cadê as modelos? Você disse que elas estariam aqui. Bom, senhor. Essas são as modelos. Essa é a Dana, Priscila e Vera. é brincadeira, né? Não. Nós somos uma agência de modelos, não um show de horror. Eu pedi modelos de verdade, não um bando dessas estranhas desconhecidas. Eu sei que elas não são o padrão, mas ser diferente é o que as torna mais bonita, senhor. Não, não. Life Glam é um dos maiores clientes e eu não posso apresentar essas modelos para eles. Digo, olha, olha, olha para essa aqui. O cabelo dela parece um ninho de ratos. e essa aqui, eu acho que você chamou um elefante. E essa daqui, eu nem sei o que dizer sobre ela. Não, não tem nada bonito em ser diferente. Mas, senhor... Não, já chega. Se a Life Glam não gostar dessas modelos, eu estou acabado. Quer saber? É óbvio que você não sabe nada sobre beleza. Você está demitida. Estão todas demitidas. Eu vou contratar outras modelos. Oh, isso. Vocês são o que eu chamo de modelos. Vocês são incríveis. Oh, bem na hora certa. Entre. Você deve ser da Life Glam. Isso. Olá. Deixa eu te apresentar as nossas modelos. Acho que elas serão perfeitas para a sua nova campanha. Ah, vocês podem nos dar um minuto? então, o que achou? Elas são ótimas, mas nós estamos procurando por modelos que são um pouco mais diferentes. Diferentes? O que você quer dizer? Elas são altas, magras, são a perfeita definição de beleza. O que mais você quer? quer saber? Me desculpe, mas eu acho que isso não vai dar certo. Obrigada pelo seu tempo. Não, não, não. Espera, espera. Eu posso com certeza achar modelos diferentes. Eu sinto muito pelo que aconteceu. Oi. Vocês estão bem? Sim, é que eu escolhi essas lindas modelos para a nova campanha da Life Glam, mas fomos todas demitidas. Ele disse que não somos bonitas só porque somos diferentes. O quê? Eu acho que vocês todas são muito bonitas. Na verdade, vocês são exatamente o que eu procuro. Nós somos? Mas para quê? Meu nome é Laura e, na verdade, eu sou a diretora criativa da Life Glam e eu adoraria que fossem as modelos da nossa nova campanha. Ai, meu Deus, sério? Oi, olha, você já conheceu as meninas que eu chamei para a sua campanha. Mas você demitiu e humilhou todas nós. Era uma piada. Você não acreditou, né? O que acha? Eu acho que são perfeitas. Sabe? Ser diferente é o que as torna lindas. Por isso, eu contratei todas elas para fazerem parte da nossa campanha. e é por isso que eu estou demitindo você. Então, vocês estão interessadas? Sim. Mas é claro que sim. Muito bem. E, senhorita, você parece saber o que é a beleza de verdade. Eu também quero te contratar. Uau! Eu ia adorar isso. Tá certo. Vamos, eu dou uma carona até o estúdio. Temos muito o que conversar. Temos muito